Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o vigésimo segundo domingo do tempo comum do ano A. A leitura que é apresentada para nós na liturgia se encontra lá em Jeremias, capítulo 20, versículos de 7 até o 9, que diz assim Diz-se comigo Amados irmãos e irmãs, para mim, nós estamos diante de uma das leituras mais belas de todo o Antigo Testamento e talvez de toda a Sagrada Escritura. Esse texto aqui de Jeremias, ele toca o coração de cada uma das pessoas e quando nós entendemos tudo o que aconteceu na vida desse profeta, mais ainda vai ficando claro aquilo que ele estava sentindo. Então vamos para a parte do estudo, mas antes eu queria só fazer dois comentários aqui muito importantes. Estamos agora dentro do mês de setembro, mês da Bíblia, e aqui no canal eu estou disponibilizando estudos da Carta aos Efésios, que é a carta que é escolhida para o mês da Bíblia deste ano. Dá uma conferida aí, tem playlists com os versículos bem reflexivos, bem estudados e também uma introdução a esse texto. E a segunda coisa é que eu quero pedir oração a vocês, porque nesta semana estou indo para Santa Catarina, para ser mais sincero, para a cidade, deixa eu olhar aqui o nome, que eu também não sei decorado, que é muito nome na cabeça, para a cidade de São Francisco do Sul, onde lá estarei essa semana, dando formação bíblica a convite do padre da paróquia. Então peço oração a vocês para que eu possa de fato estar nesta semana em missão lá, tá bom? Rezem por mim. Mas vamos lá, gente. Eu quero pontuar algumas coisas importantes. Às vezes a gente pega essa frase isolada, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir, e a gente escuta ela com uma visão muito romântica. Parece-nos que é bonito falar isso, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, fostes mais forte que eu, e por aí vai. Mas a gente está aqui diante de um grande dilema. Na verdade, o Jeremias está muito mal aqui. Nós estamos diante da chamada quinta confissão dele. Ele faz várias confissões em seu livro, essa aqui é a quinta confissão e a última, e a confissão mais famosa. Isso porque é uma das mais marcantes daquilo que Jeremias fala. Só para poder te contextualizar, eu trouxe aqui várias informações sobre a vida de Jeremias. Para você que não sabe, Jeremias foi perseguido, sofreu atentado, foi processado, foi golpeado e colocado no tronco, foi açoitado e preso, foi lançado numa cisterna, foi sequestrado e levado ao Egito contra a sua vontade. Sentiu como é que esse profeta sofreu? O profeta Jeremias sofreu tudo isso simplesmente por anunciar a palavra de Deus. Aí você pode se perguntar, mas por que anunciar a palavra de Deus gerou tudo isso na vida dele? É porque o profetismo de Jeremias não era um profetismo de show, de estar em palco, como tanta gente faz hoje. Mas ele, na verdade, quando exercia o seu ministério profético, ele fazia aquilo que um profeta é chamado a ser. Anunciar, mas ao mesmo tempo também denunciar. É isso que faz um profeta. O profeta Jeremias denunciava questões de corrupção, questões econômicas, questões políticas, tudo aquilo que era contrário ao que era a vontade de Deus, ele de fato criticava, ele de fato questionava. Por esse motivo, as pessoas que escutavam, elas se incomodavam, desde as pessoas mais ricas até as pessoas mais simples. Muita gente se questionava, se irritava com aquilo que Jeremias falava. Então, na verdade, Jeremias fazia o oposto do que muita gente faz. É o que muita gente faz por aí. Chegou uma visita na minha casa, eu vou puxar a poeira e vou colocar debaixo da cama e vou colocar um lençol novo que ninguém vai perceber. Ou talvez eu vou colocar uma toalha limpa em cima das louças sujas para que as visitas não vejam. Jeremias não era assim. Ele era capaz de retirar tudo que tinha de pano bonito para poder mostrar a podridão que existia ali. É interessante a gente poder perceber essa realidade. Por quê? Agora vamos voltar para a leitura de fato. Ele começa dizendo, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Que sedução foi essa? Se você voltar lá para o capítulo 1 de Jeremias, a gente vai lembrar que Deus vai dizer, Deus vai chamá-lo, Ele vai dizer, mas eu não sei falar. Vários profetas falam a mesma coisa. A gente escuta realidades como essas. Ou seja, o próprio Jeremias está acusando Deus de ter se aproveitado da sua ingenuidade para poder, de fato, convencê-lo, dizer que estaria com ele. Mas, com efeito, Deus não mente, porque lá, quando tem um chamado do profeta, Deus disse que vai estar com ele. E Deus nunca abandonou o profeta. Porém, ele agora está cansado de tudo aquilo que ele já viveu. Por isso, que ele agora chega para Deus, e como numa luta dentro da dinâmica da oração, ele vai agora dizendo, mas Deus, por que tu fizeste isso comigo? Mas, Senhor, por que? Por que tu viesse me seduzir? E é interessante o que ele diz, né? E eu deixei-me seduzir. Ou seja, em momento algum, Deus forçou o profeta Jeremias. Eu escuto de pessoas essa dinâmica, né? Parece que Deus força a vontade dela acontecer. Não. Deus sempre nos deixa livres. Jeremias deixou-se seduzir pelo Senhor. E ele vai dizer, foste mais forte, tiveste mais poder. Ou seja, o chamado de Deus, a palavra de Deus, inquietou o coração do profeta ao ponto de vencê-lo. Foi isso que aconteceu em relação ao profeta. E aí, ele vai começar a dizer que isso se tornou um alvo de zombaria pelas pessoas. E aí, eu quero pontuar uma coisa para você. Jeremias entendeu o que é cruz, de fato. Muitas pessoas hoje enxergam que a cruz é uma espécie de um adereço. Que eu coloco na parede da minha casa. Que eu uso na minha corrente. Que eu coloco no adesivo. Que eu uso como papel de parede do celular. Mas a cruz não é um adereço. A cruz é um caminho. A cruz é um modelo de vida. É um projeto de vida daquele que, de fato, deseja ser um discípulo, discípula de Jesus Cristo. Não existe caminho para chegar ao céu se não for pela cruz. Já dizia uma santa da igreja. Por isso, eu quero trazer para você essa realidade. Infelizmente. A realidade é essa. Se queremos chegar ao céu, vamos ter que passar para os sofrimentos. E aí, depois, o profeta Jeremias, no versículo 8, fala... Todas as vezes que falo, ou seja, quando ele vai profetizar, quando ele vai exercer o seu ministério profético, ele vai falar, reclamar das calamidades, da maldade do povo. Só que ele sofre vergonha. Ele sofre chacota. Vamos dar uma pausa por aqui. E aí, eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Amados irmãos e irmãs, e aqui eu falo agora... Nunca falo muito sobre juventude, né? Mas eu queria falar algo para a juventude. Falando muito da minha realidade de vida, daquele que eu já vivi. Para quem não sabe, eu sou bem novo. Eu tenho 25 anos de idade, tá bom? E quando eu entrei na universidade, com 16 anos, eu lembro como hoje. Que eu tinha muito compromisso na igreja. Praticamente toda noite eu tinha alguma reunião, alguma coisa. E eu coordenava, na época, um grupo de oração. Eu lembro que meu curso era integral, manhã e tarde. Eu passava o dia inteiro na universidade. E à noite eu retornava para a cidade que eu vivia, né? Vizinha a cidade da universidade em si. E o pessoal, às vezes, o outro chamava. Vamos para a pizzaria, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo outro. Eu dizia, eu tenho reunião hoje. Eu lembro de muitas vezes em que eu estava preparando formações, pregações, pauta de reunião, enquanto o pessoal estava jogando dominó. E eu lembro que eu fazia aquilo com muito amor, mas muitas vezes o pessoal ficava brincando comigo. Não, não chama José Lucas, não, porque ele é o menino da igreja. Não chama José Lucas, não, porque ele está de novo mexendo com coisa de Bíblia. Não, não chama José Lucas, não, porque ele está escutando o áudio que o povo desabafou alguma coisa. Era esse tipo de comentário que eu escutava. Não estou criticando as pessoas, mas eu estou querendo falar o quanto a gente que é jovem sofre quando, de fato, opta por buscar se integrar na igreja, quando optamos por buscar viver uma vida de santidade, quando buscamos fazer aquilo que Jesus pedia. As pessoas nos excluem, elas riem de nós. Talvez você que me acompanha, não sei se tem seminaristas que acompanham aqui, mas fala então diretamente para os padres que muitas vezes acompanham os vídeos aqui do canal, quantas vezes vocês, dentro da família de vocês, também são criticados. Isso porque teve alguém da família que conseguiu uma vida muito boa, um bom emprego, boa grana, e talvez você está em uma paróquia que mal tem condição de poder pagar o seu salário, a sua cônca. Veja como é delicado aquilo que a gente vive. Você que é catequista, quantas vezes o pessoal fala, né? Mas fulano, tu vai se estressar com aquelas crianças, com aqueles jovens que não querem nada com a vida. E a gente sofre, a gente chora, a gente sente dor, até por aquele que se afasta, até por aquele que sai do caminho de Deus. Qualquer pessoa que acompanhar esse vídeo que é líder, quantas noites de sono a gente perde quando a gente percebe aquela pessoa que se desviou. Às vezes chegam para a gente conversas, né? Fulano que vinha sempre, agora mudou de vida. Fulano que vinha sempre aqui para a reunião da pastoral. Ele agora desistiu de vir para a igreja e não quer mais. O quanto isso dói. É similar à dor de Jeremias. É similar à dor daquele profeta que buscava fazer... E veja, eu não estou comparando a nossa vida a Jeremias porque a gente é nada comparado a ele. Ele, de fato, entendeu fazer a vontade de Deus. A gente falha, a gente erra. Como eu também sei que ela errava. Mas eu estou querendo dizer que existe muito nessa leitura uma identificação com a nossa realidade. É assim que a gente vive. Se sentindo, às vezes, só. Se sentindo que Deus parece, aspas, que nos iludiu. Na hora que era para a evangelização inicial, na hora do querigma, Deus não disse que era tudo assim. É interessante, né? Deus nunca disse que ia ser fácil. Mas, na nossa cabeça, quando recebemos o convite inicial, parecia que ia ser tudo ser fácil. Por exemplo, você talvez está assistindo aqui, você é casal de ACC. Quando o padre te chamou para poder estar à frente de alguma coisa, estar na equipe de dirigente, você não achava que ia ser fácil. Você achava que ia ser tudo bem tranquilo, né? A gente chega e diz, mas, Senhor, o padre me convidou, tu me seduziu pela boca do padre, fostes mais forte que eu, mas agora me sinto assim, só, abandonado, lançado na cisterna, perseguido, acusado, apontado o dedo, ninguém me escuta, ninguém me entende, até o povo da minha própria casa não quer me compreender. E aí, o que acontece? Vamos para o versículo 9. Ele disse consigo mesmo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Nesse momento, Jeremias quis abandonar sua missão. Quis abandonar o chamado. Olha que profundo. Abandonar o chamado. Quantos de nós, talvez já quisermos também, abandonar o chamado? Dizer assim, não, chega, já deu. Já deu. Tem coisa melhor. Eu não vou abandonar Deus. Eu vou continuar na igreja, mas eu vou largar o chamado, porque não suporto mais. Meu corpo não aguenta, minha vida não aguenta, eu é que estou agora me acabando. Quantas vezes a gente fala isso? E aí, amados irmãos e irmãs, antes de ir para o final da leitura, quero só apontar duas coisas. Melhor, uma coisinha. Cuidado com o auto-vitimismo. Tem gente que acha que tudo é vítima dessas realidades dos outros, que os outros apontam para a gente, e a gente também não vê nossos erros. Claro, como eu falei, a gente não é Jeremias. Nós temos várias falhas. Às vezes, é por minha culpa, minha é tão grande culpa, tá bom? Mas, falando sobre esse abandonar o chamado, é interessante o que vem depois. Ele diz, senti então, dentro de mim, um fogo ardente, a penetrar meu corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. O que é que está querendo dizer para a gente? É difícil estar na caminhada. É muito difícil fazer a vontade de Deus. Mas, é mais difícil ainda abandonar a Ele. Abandonar a vontade dEle. Abandonar o caminho dEle. É como diz uma frase, não me lembro se é de um bispo, se é de um santo, mas que diz assim, Senhor, é difícil de seguir, mas é impossível de deixar. Essa é a nossa realidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, talvez você que está acompanhando esse vídeo, já pensou em abandonar o chamado de Deus. Já pensou em abandonar aquilo que Deus um dia te chamou. Já pensou em abandonar a tua vocação. Quem sabe você está hoje numa crise vocacional. Quem sabe você hoje está pior do que Jeremias. Mas, que você permita hoje, mais uma vez, esse fogo ardente a penetrar-te, a abrasar-te. Esse fogo é o amor de Deus. É o mesmo amor que um dia te chamou. É Ele que faz com que o nosso sim possa permanecer. Por isso, tem uma canção que eu gosto muito, que nem tem a ver com esse texto, mas eu lembrei agora, que ela vai falar de sustentar a minha decisão. Da comunidade Shalom, que diz assim, sustenta a minha decisão de não mais olhar para trás. Pois eu sei que, de fato, eu não consigo mais fazer outra coisa se não for a tua vontade. Então, a gente precisa pedir ao Senhor, de fato, sustenta a minha decisão, sustenta a minha vocação, porque sozinho eu não consigo. Mas eu também sei que eu não consigo mais viver sem corresponder ao chamado que Deus fez para a minha vida. E eu queria quebrar o protocolo hoje diante desta leitura. Eu não faço isso costumeiramente, já fiz algumas vezes em leitura no dia de semana, mas eu queria convidar você que está acompanhando este vídeo a rapidamente fechar os teus olhos para que nós juntos pudéssemos, então, rezar hoje com esta leitura. Convido você, feche um pouquinho os seus olhos agora e à luz desta primeira leitura que você possa colocar também diante de Deus todas as dificuldades da tua caminhada as dificuldades da tua missão as dificuldades que você enfrenta quantas cisternas as pessoas já talvez te jogaram, te colocaram que nós possamos nos colocar diante de Deus colocar diante dele os medos, os anseios mas já com a visão madura da coisa vamos sempre dizer juntos Senhor vence-me assim como o Senhor me venceu no primeiro dia que tu me chamaste vence-me Senhor vence o meu cansaço vence o meu medo vence a minha vontade de desistir vence a minha vontade de abandonar o barco assim como aconteceu com Jeremias que ao pensar que ao pensar de nunca mais falar em teu nome aquele fogo abrazou, queimou penetrou por dentro que o Senhor possa fazer isso também conosco Senhor é muito difícil te seguir é muito difícil mas eu também sei que é impossível te deixar é impossível pensar numa vida sem ser teu servo é impossível Senhor não estar mais na igreja é impossível não estar mais na minha paróquia por mais que as coisas aconteçam sejam tão difíceis mas eu sei que eu não consigo mais contemplar outra vida se não for fazendo a tua vontade te peço hoje Senhor me seduz novamente para que eu jamais te abandone amém amado irmão e irmã espero que você tenha gostado desse estudo reflexão e oração eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal até mais